Quando falei que o carro da Ferrari era o mais polêmico até agora, eu tava totalmente errado. A Red Bull conseguiu fazer um carro que tá chamando a atenção de todo mundo e impressionando o pessoal da área técnica. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e a Red Bull apresentou oficialmente o RB20, que já tinha vazado nesses últimos dias, eles foram pra pista, algumas fotos saíram, vazaram, o pessoal aí na internet já tá fazendo algumas análises, e hoje nós podemos ver o carro em sua glória oficial. E pelo que está sendo dito por aí, essa é uma versão inicial que vai ter já muitas modificações para a primeira corrida no Bahrein. Então pode ser que tudo que a gente esteja falando aqui seja totalmente diferente quando chegar no Bahrein. Vamos ter que esperar pra ver, não tem como adivinhar. Antes de entrarmos no grande ponto aqui, que eu sei que vocês estão doidos pra falar sobre o Zero Pod, quero falar pra vocês que tem camisetas da Red Bull e de todas as equipes e pilotos lá na Paddock BR. 100% algodão, não encolhe, cupom ESACF1, você tem desconto e frete grátis. Todos os dias o pessoal comprando, gostando muito, fico feliz que estejam também felizes com a nossa parceria com a Paddock BR. Vamos então falar do carro da Red Bull, vou colocar uma imagem frontal logo de cara pra vocês. Isso aí é um render, obviamente, não é o carro, vamos dizer, físico, né? Isso aí é uma computação. Mas o que nós temos aqui de interessante é o seguinte, a Red Bull já modificou bem o bico do carro. Você vê que ao contrário do que outras equipes estão fazendo, o bico deles começa lá na parte inferior mesmo, naquela primeira camada de asa, que é a base dela, enquanto outras equipes estão começando da segunda parte, da segunda camada. E esse bico da Red Bull até lembro que as equipes estavam usando até o ano passado, ou seja, ela fez o inverso. Pessoal copiando ela e ela passou pro inverso do pessoal. Você vê que a asa é bem ondulada, coisa que a Red Bull já vinha fazendo também há bastante tempo, não é tão, vamos dizer assim, deformada quanto, por exemplo, da Mercedes. Mercedes, você viu no vídeo de hoje mais cedo que a parte de cima, essa última camada da asa da Mercedes, ela vai afinando até chegar a um ponto em que fica só uma tirinha pra ficar conectada aqui no bico, enquanto da Red Bull não. Você vê claramente que onde tá a parte superior, onde tem a parte superior do B, do Y, do outro B e tal, ali do patrocínio, ela vai de forma completa até chegar no bico. Então, não tem nenhuma solução parecida com a da Mercedes nesse caso aqui. E por essa imagem frontal, você já consegue ver as entradas ali do side pod, as entradas de ar pro radiador, só que é aí onde a conversa fica interessante e que vocês estão loucos na internet, em Twitter, Instagram, falando pra caramba. Que é o seguinte, essa imagem lateral é onde tá pegando fogo. Basicamente, nós temos a Red Bull incorporando ideias do zero pod da Mercedes. Você não ouviu errado. A Red Bull está sim incorporando algumas ideias. A Mercedes fugiu desse conceito e a Red Bull, então, foi pra esse conceito. Não é um zero pod completo, ok? Ela está pegando ideias, que é o que eu já havia falado, se eu não me engano, no Twitter. Esses dias, o pessoal vai falar, ah, mas isso aí não é o zero pod e tal. É a ideia, o conceito, é a base da ideia, não é o zero pod completo. E aí onde tá? O side pod está posicionado de uma forma que usa estrutura de impacto lateral, tal qual a Mercedes usou em 22 e 23, conforme o nosso amigo do Mercedes AMG F1 Brasil falou também, explicou, se eu não me engano, através do Michael Rian. Então, você já vê claramente que o side pod tem ideias, sim, do zero pod. E o pessoal tá falando que é humilhação, que a Red Bull tá tirando uma onda. O Christian Horner falou que não é nada tático, é baseado puramente em desempenho. Botaram nos testes, nas simulações, e então chegaram a essa resolução final do conceito. A Adrian Newey falou que não tinha sido agressivo, na verdade foram muito agressivos, Max Westappen chegou a avisar em uma live que foram, sim, bem agressivos. Christian Horner falou também hoje, foram bem agressivos, modificaram muita coisa. Inclusive, estamos até agora procurando onde está a entrada de ar desse side pod. As imagens que a Red Bull disponibilizou, na verdade, são que nem aquelas da McLaren. Tem uma outra coisinha escondida. Se tiver uma entrada de ar ali, ela é uma entrada de ar muito pequena. Você vê que é agressivo o design do side pod, se você olhar ali desde um pouco antes de começar o Oracle, até toda a estrutura dele por baixo, a estrutura inferior, é muito agressiva. Está longe de ser um side pod comum, está muito próximo, na verdade, do Zero Pod, mas mantém na parte superior o escorregador que o pessoal já vem usando também, praticamente todas as equipes estão usando. Só que não para por aí a inspiração na Mercedes. Todo mundo está indo para o conceito Red Bull, e a Red Bull fez o que? Foi para o conceito Mercedes. Na tampa do motor, onde está escrito ali Red Bull em vermelho e o Honda logo em seguida, você vai ver que tem o canhão, que é uma coisa que a Mercedes estava utilizando em seu conceito. E, na verdade, várias equipes estão começando a ir para esse lado do canhão também. Então a Red Bull pegou isso e colocou o seu canhão também, indo até a traseira. Nós chegamos a explicar um pouquinho sobre o efeito do ar no side pod. O side pod recebe esse ar e ele está com o trabalho de redirecionar esse ar para a traseira de uma forma com que você consiga utilizar ao máximo, por exemplo, do difusor, das bordas do assoalho. Então é muito importante o side pod nesse sentido, não é ele que vai te dar a performance dos sonhos. Por isso que a Mercedes falou, através do James Ellison, que o problema deles não era o side pod em si, e sim todo o conjunto do carro. O problema não era só mudar o side pod. Também vale chamar a atenção para um detalhe que o Franco Nunes colocou na sua matéria lá no Motorsport, bem legal, você está vendo a parte mais traseira do carro, tem uma saída de ar ali que vem do cockpit e vai para a asa traseira, essa saída que você está vendo um pouco acima do Red Bull. E ali perto do Honda tem também uma outra saída de ar, você vê embaixo também. Ou seja, a Red Bull mantém o que antes ela já fazia, o que é um sinal também de que o radiador central foi mantido. Ou seja, manteve uma coisa ou outra, mas pegou também da fonte de outras equipes, bebeu da fonte de outras equipes, enquanto as outras equipes estão indo para o conceito Red Bull. Claro que tem muito mais segredos nesse carro, a gente está falando aqui só do mais visível, do que está mais na cara, e nós temos que ver como esse carro vai chegar no Bahrein, que essa é a grande dúvida. O pessoal já está falando nas redes sociais, acabou o campeonato, entreguem as taças para a Red Bull. Mas não é bem assim que funciona, tá gente? Por mais que tenha chances, sim, da Red Bull dominar de novo, também temos que lembrar que as outras equipes tiveram mais tempo de desenvolvimento, tem o mesmo recurso financeiro para gastar e tem também pessoas muito qualificadas. Não à toa, a própria Red Bull está copiando uma coisa ou outra das outras equipes. Então, há sim a possibilidade de alguém chegar na Red Bull. McLaren está vindo com essa pretensão, Aston Martin com essa pretensão, Mercedes com essa pretensão, Ferrari com essa pretensão. Então, você tem gente querendo chegar na Red Bull e acredita que vai conseguir. Nós temos que ver o quanto que a Red Bull conseguiu evoluir. a cara do Adrian Newell e durante o evento era uma cara de quem sabe que fez um belíssimo carro. E agora temos que esperar para ver porque a classe, a turma de 2024 foi apresentada oficialmente para todo mundo, todos os 10 carros. Agora nós vamos para a próxima semana nos testes de pré-temporada e no finalzinho de fevereiro já vamos iniciar com treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrein. Estou animado, estou ansioso, espero que seja uma grande temporada. Peço para que você siga a gente nas redes sociais e também que você entre nos links aí embaixo na descrição dos nossos parceiros. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!